Oi! Hoje a gente vai tentar subir a Chapada da Lua sem guia. Vamos ver se a gente consegue. Mais um dia passando por aqui. Quem não viu? A Pedra do Altar e Agulhas Negras. Eu vou deixar o card aqui em cima. É o começo aqui, padrãozão, passando pela represa do lado do camping. Mais uma vez passando aqui na ponte Pência. Lá na frente vai começar as bifurcações. A gente vai mudar de caminho e daí a gente mostra. Mas é dentro da placa que a gente viu. Chegamos na primeira bifurcação. A gente vai para o mesmo lado da Pedra do Altar, que é a Asa de Hermes. Olha, aqui divide Altar e Asa de Hermes. Dessa vez a gente vai para a direita. Começou a avistar a Asa de Hermes ali em cima. Tem umas pedras aqui da direita. A gente vai dar a volta. Parece até que eu sei o caminho, né? Tô apontando. Então vou passar aqui. Agora hoje em dia vai no sentido certo aqui na reta. Olha, a gente chegou em um lugar aqui. Daí a pedra começa a ficar bem íngreme. Eu subi até lá em cima. Daí eu vi que tem uma trilha aqui para o lado. A gente vai tentar ir lá. Aqui ó, meio escondido mesmo. Aqui a trilha. A gente vai continuar. A trilha acabou aqui. A gente subiu essas pedras. Vamos continuar. O nosso objetivo é voltar nessa pedra aqui. Bem, aqui tava ventando muito, então vou narrar. A gente chegou em um lugar que tinha que descer essa pedra para passar ali por baixo. Para continuar seguindo a trilha. Daí a gente não conseguiu. A gente tinha subido esse monte de pedra aqui. Porque pelo que eu vi, tinha que chegar nessa pedra aqui da esquerda. Mas a gente não conseguiu achar o caminho certo. O Dudu tá procurando o caminho da trilha. A gente subiu até ali em cima. Mas precisava de equipamento. Então com certeza não é por ali. Ele tá ali ó. Essa trilha parece a vida. Cheia de pedra. E sem placa de sinalização nenhuma para qual caminho seguir. A gente vai voltar daqui. A gente tentou fazer a chapada da lua. Só que chegou num ponto lá que a gente não conseguiu descobrir qual que é o caminho. Disseram que dá para fazer. Só que tem que conhecer bem o caminho. Então recomendava dar um guia mesmo. É, na verdade tem um vídeo aqui na internet que a gente achou que falava que dava para ir sozinho. Mas a navegação é muito difícil. É muito labirinto. É, precisa saber técnicas de escalada. Não precisa de corda, nada. Mas tem que saber. Então a gente conseguiu chegar até longe por ser o último dia hoje. A gente já fez agulhas negras para tirar algumas coisas. É, a gente vai deixar o vídeo aqui. E então a gente conseguiu ir até longe assim. E tá muito nevoeiro. Não sei se dá para ver aí atrás. Muito nevoeiro. Então quanto mais a gente for subindo, mais nevoeiro ficava. Então a gente resolveu voltar. É. Então super recomendo para esse rolê aqui em guia. Principalmente se for a primeira vez. Se não conhecer o parque aqui. Exatamente. Igual a gente. Exatamente. Mas a gente queria testar a gente sozinho para ver se realmente dava para vir sem guia. Não dá. Tá bom. Valeu aí. E como não conseguimos ir lá na Chapada da Lua. Agora a gente vai vir aqui na Pedra Furada. Pelo que a gente entendeu é fora da portaria. Aqui na estradinha mesmo. Daí a gente andou um pouquinho e tinha uns carros já parados. A entrada é ali. E o cara da portaria falou que é meia hora de caminhada até lá em cima. Meia hora para ir e meia hora para voltar. Acho que para voltar até um pouquinho mais rápido. Se voltar correndo. Daí a gente vai conseguir fazer alguma coisa hoje pelo menos, né? Ter um pouco de sucesso. Uhum. Vamos aí. Vamos ver. Vamos ver. Uma outra trilha que tem dentro do parque que é legal de fazer. chamado Circuito dos Cinco Lagos. É uma trilha. É trilha só. Você passa por baixo. Não tem nenhuma escalada. E daí você vai conseguir ver vários pontos legais do parque. tipo agulhas negras. O mundo couto. Você vai conhecer parque por dentro. Vai andar. Só que falaram que é uns 16 quilômetros. Eu procuro na internet direitinho. Daí demora bastante. Tem que ter um preparo físico razoável, né? Mas para quem não quer escalar, não quer correr o risco. E consegue ver tudo da base que já é bem bonito. É. O parque é bem bonito. Então vale a pena. Esse eu acho que eu passei mais fácil assim de dificuldade de habilidades, né? A gente viu que tem guias que levam para esses cinco lagos. Mas a gente não fez. Mas parece ser uma trilha tranquila. Bem marcadinha e tal. Então acho que dá para fazer sozinho. Uma opção aí. Quem quiser conhecer o parque e sem escalar, pode ir lá. A gente andou uns cinco minutinhos. Tem uma bifurcação. Não dá para ver direito aqui a trilha, mas tem uma trilha meio escondida aqui no mato. Só que o caminho é para a esquerda que a gente viu aqui no GPS. Não tem placa. Não tem placa nenhuma. E ali pelo que eu vi no GPS tem uma trilha que vai bem longe. Eu não entendi direito para onde que vai. Então se errar aqui vai perder um bom tempo. É, tem que pegar essa trilha aqui que é ela que sobe. É a mais aberta. A Priscila gosta de filme de terror. Daí ela falou para vir só em dia de nevoeira. Que ela falou que está da hora. Fala aí Priscila. Está clima de filme de terror. Nos outros dias se fez um solzinho mais legal né. Hoje não está rolando uma vista da hora não. Mas está acabando aqui essa trilha tranquila. Então fica a dica aí. Se tiver muito nevoeiro não suba aqui. Esse vídeo vai ser só de coisas de... O que não fazer. É, nem venha para o parque né. Qualquer lugar que está... A vista em cima do pico está... Por dúvida você tem que agendar uns 20 dias antes. Exato. Então... Vai na sorte. É. Aqui tem uma bifurcação. Colocaram umas pedrinhas aqui para indicar o caminho. A gente vai entrar na trilha da esquerda hein. Um pouquinho mais fechada mas... Subimos aqui. Já dá para ver a pedra furada. Para ver o furinho aqui. No meio. Bem diferente de Jericocora. Tinha que se chamar pedra furadinha. Porque o furo é pequenininho. Eu esperava um furo maior. Tchau. E depois de chegar na pedra furada. Ainda tem uma trilha. Que vai até lá em cima. A Priscila ficou. E eu fui sozinho. Tão lá ó. Dá um tchauzinho. Gente, não sei se vai dar pra ver Por causa do nevoeiro Priscila parou aqui Vem andando tudo aqui Subi Agora vou continuar mais um pouquinho O GPS ainda tá mostrando Que tem trilha Vamos ver até onde dá Parece que acabou a trilha aqui O GPS tá mandando pra esquerda Tentar subir essas pedrinhas Chegando lá em cima eu mostro A trilha acabou mais ou menos aqui Eu venho subindo Escadei um pouco as rochas Cheguei acho que no ponto mais alto aqui Mas hoje o tempo não tá ajudando né Bem puxadinha essa última parte A Priscila tá mais ou menos aqui E aqui pra direita dá pra ver mais ou menos o caminho que a gente fez Bem sobe aqui Lá na frente dá pra ver uns carros Caminhadinha até Pode parecer bem bonito Infelizmente hoje tá neblina E se você já curtiu esse vídeo Não esquece de deixar aquele like E pra ver mais vídeos Segue o canal e ativa o sininho Que a gente tem vários vídeos aqui no Itatiaia E em outros lugares incríveis Peace